Imagina você ter que colocar toda a sua vida em uma mala como essa. Foi isso que aconteceu com o Antônio. Ele veio para o Brasil no começo do ano em busca de oportunidade. E tudo o que pôde trazer foi uma mala. A família veio junto. A esposa de Antônio conta que viver na Venezuela se tornou impossível. Que em nossa Venezuela, nosso país de nascimento, não seja logrado por coisas políticas. Não podemos ter para a alimentação, educação, vestimenta. Para se ter uma ideia, cada um deles ganhava um salário mínimo. 590 mil bolívares fortes, o equivalente a 8 reais e 20 centavos. Com essa quantia, não dava para comprar sequer um quilo de carne ou de café. O que dirá para viver? Dá uma olhada nesse montante de dinheiro. Aqui no Brasil, ele vale 10 centavos. Era impossível. Não aguentávamos a situação com os meninos, com os filhos. Não era fácil. Não tínhamos segurança, medicamentos, saúde. Mas agora a vida de Antônio deve mudar. Ele acabou de conseguir o emprego e finalmente terá um salário digno. Desde que entrou no país, o venezuelano tirou toda a documentação para não ficar ilegal. Depois entrou em contato com a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que ajudou a conseguir o trabalho. A condição deles na Venezuela é de sobrevivência. E aqui, o que nós pudemos fazer para dar um pouquinho de dignidade para eles, acho que nós estamos acolhendo irmãos como acolhemos outros brasileiros também. Por enquanto, a família vive de favor nesse bar desativado. E mata a saudade de casa com os também venezuelanos Luiz e Carmen. O casal está no Brasil há oito meses e também não se arrepende de ter deixado tudo para trás. Carmen era funcionária pública e lembra que vivia com medo. Não gostava de Chávez, de governo, então perseguia a gente. Aqui ela já conseguiu dois trabalhos de cuidadora. Luiz ainda não teve a mesma sorte, mas não reclama. Aqui ele ainda está em busca de emprego e, claro, usa o transporte público. E a gente fala muito da qualidade do transporte, que a gente sabe que não é o transporte ideal, não é a melhor qualidade, mas comparado com o transporte público da Venezuela, que mil maravilhas. É ótimo. Para nós, aqui, o transporte público é ótimo, porque lá na Venezuela, o transporte público agora é de caminhão. As duas famílias escolheram Goiás para viver porque tem parentes que moram no interior. Elas vieram de Roraima direto para cá, mas nem todos têm a mesma sorte. De acordo com a Polícia Federal, todos os dias, cerca de 800 venezuelanos entram no Brasil em busca de oportunidade. Só no ano passado, mais de 17 mil pedidos de refúgio foram feitos a Comitê Nacional para Refugiados. Todos foram negados. A Lei Federal 13.445, promulgada no ano passado, prevê que os estrangeiros tenham o mesmo direito à dignidade de qualquer cidadão brasileiro. E olha, tem uma coisa que ninguém pode negar, é que eles são extremamente receptivos. Olha só a mesa que eles prepararam para a nossa equipe, enquanto a gente faz aqui a reportagem. Tem muitos salgadinhos que são tradicionais da Venezuela. Tem essa trouxinha aqui de frango, que eles chamam de sacolinha de rua. O nome é um pouco estranho, mas é uma trouxinha, a gente conhece aqui no Brasil. Um enroladinho de queijo. E essa espécie aqui é como se fosse um rolinho primavera da cozinha chinesa, mas é o rolinho de carne deles. E está tudo muito cheiroso. Claro que nós vamos experimentar aqui um pouquinho para ver como é que está, como é que eles estão se saindo na cozinha. Porque senão, já fica a dica aí para você, que quer contratar alguém com a mão boa para a comida venezuelana, a gente, ó, o cheiro está uma delícia. E tem uma coisinha aqui que estão querendo mostrar aqui para mim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se chama bien mesave. Bien mesave é o quê, dona Karen? É um bolo típico da Venezuela, com coco, merengue e canela. É doce? É doce. Ai, ai, ai. E quem quiser ajudar essas e outras famílias, pode entrar em contato com a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Pode acessar o site www.fraternidadessemfronteiras.org.br E lá tem uma parte do cadastro do currículo desses venezuelanos. Então você pode entrar, pode ver, pode ver os outros projetos da ONG também e fazer parte conosco. E aí E aí E aí